Vamos lá, gente! Vem comprar! Aproveita para a promoção! Vamos! Oi, tudo bem? Eu tô vendo que chegou bastante coisa no... Meu Deus! Uau, que lindo! Uau, uau, uau! Não pode custar! Você tá vendo esse verde, esse aqui? Nossa, que ignorante! Quanto custa? Seis centos, mil, dois mil! Meu Deus, que caro! Mas eu já sei como conseguir dinheiro! Tô nem aí! O truque que me pague... Agora eu vou ligar para as minhas clientes e avisar que o Lava Jato tá funcionando hoje! Oi, você é a minha primeira cliente do dia! Primeira cliente? Nada! Da última vez que você lavou o meu carro, ficou horrível! Com muita sujeira! Como assim eu vi? Você saiu daqui com o carro brilhando! Limpinho ou nada! Depois que eu vi que estava cheio de sujeira escondida! Vou procurar outro Lava Jato! Fui! Bye, bye! Meu Deus, eu perdi uma cliente! E agora? Tive uma ideia! Eu vou ativar o posto de gasolina e vou ligar para a minha cliente! Opa! E aí, vamos abastecer quanto hoje? Abastecer o quê? Você não está vendo o barulho que meu carro está fazendo? E olha a fumaça saindo! Mas como assim? A gasolina que eu usei para abastecer o seu carro era muito boa! Boa! Vai falar isso para o meu mecânico! Eu só sei que eu nunca mais abasteço aqui! Até logo! Fui! Ai, meu Deus! Preciso urgentemente de um Lava Jato! Olha quanta sujeira! Nossa! Cliente novo! Oba! Oi! Quanto que está para lavar? Nossa! O seu carro é bem grande, né? Então está aqui o preço! Tudo bem! Pode lavar então! Tudo bem! Deixa comigo! Então agora, let's go! E agora vamos deixar bem limpinho! 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 Nossa! Muito obrigada! Ficou muito limpo! Obrigada! E já sabe, né? Qualquer coisa é só me ligar! Bye, bye! Quando é dia eu volto para a gente tomar um sorvete! Uau! Agora eu já tenho dinheiro! Uau! Agora eu já tenho dinheiro! Posso ir lá e comprar o meu brinquedo! Ih! Lá vem ela! Tá aqui! Tá aqui! Consegui o dinheiro! O que você vai querer? Eu quero esse cavalo! Calma aí! Deixa eu abrir esse dinheiro! Deixa eu abrir esse dinheiro suficiente! Deixa eu abrir esse dinheiro suficiente! Oh! Se você aumentar o preço, eu vou ligar para a polícia! Não, não, não! Pode deixar! É seu! Ha! Acho bom! Tchau! 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 Tchau!